Nós começamos te contando que o presidente da Câmara dos Deputados se reúne com governadores para debater a reforma tributária. Arthur Lira garantiu a votação do texto na primeira semana do mês que vem. Ratinho Júnior é um dos chefes dos executivos estaduais que confirmou presença no encontro hoje lá em Brasília. O evento está previsto para ocorrer daqui a pouco, a partir das 10 da manhã, na residência oficial da presidência da Câmara. A ideia de Arthur Lira, do PP de Alagoas e que comanda o Legislativo Federal, é ouvir as sugestões dos governadores antes da apresentação do relatório final sobre a reforma tributária. O governador Ratinho Júnior vai participar da reunião na capital federal. A informação foi confirmada pela produção do Jornal da Manhã junto ao executivo. Além dele, os demais 26 representantes dos outros estados e do Distrito Federal também foram convidados. O deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que relata a proposta na Câmara, está para concluir o relatório sobre o tema. E uma das principais divergências sobre esse assunto é a respeito do Fundo de Desenvolvimento Regional, que será criado para bancar o fim da guerra fiscal entre os estados. Neste sentido, o presidente da Câmara quer ouvir justamente os chefes dos executivos estaduais para chegar a um consenso sobre os pontos ainda convergentes na reforma tributária. A Artulira já vinha declarando que pretende votar a proposta na Câmara antes do recesso parlamentar, ou seja, já nas primeiras semanas de julho, depois de participar de um evento sobre o tema em São Paulo. Nesta semana, o presidente do Legislativo confirmou a perspectiva dele de analisar o texto já no próximo mês. A gente procura sempre esmiuçando, destrinchando, dando oportunidades para que todos opinem e possam ter essa discussão bastante facilitada. E isso pode nos dar, eu não tenho dúvidas disso, um fator agregador dessa discussão para que a gente tenha, na primeira semana de julho, se Deus quiser, um resultado positivo na Câmara dos Deputados e que esse possa seguir para o cenário federal. Nós vamos trabalhar para a reforma tributária possível. Ninguém tem a ilusão de fazer a ideal. Ninguém tem a ilusão de fazer a ótima. Nós vamos fazer a possível. Se nós simplificarmos, reduzirmos os custos e dermos segurança jurídica, em muitos nós vamos ter contribuído no nosso papel para o desenvolvimento do nosso país. Ontem à tarde, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, se reuniram com lideranças industriais de todo o país para tratar também sobre a reforma tributária. Os empresários defendem a urgência na aprovação dessa reforma. Entre os participantes estava o presidente da Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP, o Carlos Walter Martins Pedro. Vamos lá. Essa fala do Lira, ela é boa porque ela parece ser transparente. Não é totalmente verdadeira. Eu vou explicar o porquê, mas ela é transparente. Primeiro ele fala ali a parte da transparência, que não vai ser nem boa nem ótima. Que não vai mesmo. E que ela não vai resolver tudo. É o possível que virá através de um pacto lá de Brasília do que for aprovado. E ela não é totalmente verdadeira porque ele fala em reduzir custos. Essa reforma não vai reduzir custos. Ela vai simplificar alguma coisa, ela vai trocar algumas letrinhas, ela vai aglutinar alguns impostos, mas reduzir custos não vai. Por um motivo muito simples. O Brasil custa muito caro. E aqui, como sempre, se coloca a carroça na frente dos bois. Nós tínhamos que ter discutido primeiro, se é que se quer reduzir custos, uma reforma administrativa, reorganizar o Estado, desinchar a máquina, fechar torneiras. Aí com um custo menor você discute uma carga tributária menor. Então não vai ter redução de custos. Quem está te falando isso está te mentindo. Pode perguntar para qualquer economista, qualquer tributarista, qualquer especialista sério e ele vai te mostrar isso. As contas estão aí para quem quiser verificá-las. Pelo contrário, há inclusive quem defenda que vai aumentar. Dependendo de como é que você vai implementar esse IVA aí que está em debate. Então é importante entender isso. Mas é importante simplificar também. Por isso que a reforma, do jeito que for, é importante. O governo federal já falou que vai fatiá-la. O Haddad já falou, não, agora vamos tributar uma coisa, depois no segundo semestre vamos discutir o resto. Eu não sei se essa discussão vem, porque no Brasil tem isso. Você fala que vai fatiar. Toda vez que o político quer fatiar alguma coisa é porque ele não quer resolver tudo. Então você resolve a primeira fatia, digamos assim, e aí depois o resto fica engavetado. Vários exemplos desse no Brasil. Vamos torcer para que venha a segunda, a terceira, a quarta fatia. Mas, por enquanto, a importância é ter isso na sua cabeça. A reforma que aí está, ela não resolve a questão da carga tributária. Ela não vai baixar. E ela traz outros problemas. É importante trazer esse bastidor. Por que o Lira está se reunindo com os governadores hoje? Porque sabe que os governadores são hoje uma pedra no sapato dessa discussão. Eles não vão aceitar a reforma do jeito que está. E aí a Câmara pode até aprovar, porque o Lira hoje tem domínio sobre a Câmara dos Deputados, mas ela vai travar no Senado. O Senado é uma casa revisora composta majoritariamente por ex-governadores, são representantes dos Estados e eles vão mexer pra caramba no texto ou não vão votar. Então, o Lira quer fazer esse aceno aos governadores, pra que eles também se sintam donos do texto, pra que mudanças sejam feitas, porque tem uma frase, viu, Pedruso, do governador de Goiás, o Caiato, que é muito boa. Ele diz o seguinte, Eu não fui eleito pra viver de mesada. Hoje, o texto que lá está, deixa os Estados e municípios vivendo de mesada. E não é justo que a gente continue pagando ainda mais pra Brasília e tendo cada vez menos de Brasília. Olha, essa reforma, quando a gente enxerga, ela acaba sendo, no mínimo, um avancinho de passo de formiga por conta da simplificação. O resto todo, ele é tenebroso, porque ele não enfrenta os principais problemas tributários do Brasil. Ele não enfrenta a questão dos benefícios esquisitos, ele não chega nem a tocar na questão da Zona Franca de Manaus, ele não chega a enxergar a injustiça que existe entre a distribuição tributária aqui do Brasil. Porque, olha só, a gente já falou aqui, as regiões sul, sudeste, eles não têm um fundo de desenvolvimento regional, como tem todas as outras regiões do país. Mais do que isso, você tem uma diferença, um degrau muito grande entre aquilo que os Estados passam pra União e aquilo que eles recebem de volta. Essa reforma tributária não resolve isso. E quando eles falam que, ah, vai reduzir, é marginal, vai reduzir pela simplificação, e na prática eles vão avançar ainda mais sobre esse dinheiro de outras formas. Ontem, a ministra do Planejamento, Simone Tebbi, te avisou que, olha, a gente tem aqui, com esse novo arcabouço fiscal, pra ele parar de pé, a gente precisa ampliar, ampliar o que já tá caro hoje, ampliar em 150 bilhões de reais a arrecadação. Então, me conta uma coisa, como pode o governo falar que precisa de mais 150 bilhões de reais e dizendo que vai simplificar e economizar dinheiro? É balela, as coisas não combinam. Ou eles mentem de um lado, ou eles mentem no outro. Pela minha experiência, eles mentem um pouco nos dois lados. Então, assim, não se enganem. Agora, o papel do governador do Estado hoje, do Ratinho Júnior, nessa reunião, é defender o interesse dos paranaenses. Não adianta cair na lorota. Olha, vamos criar aqui o Fundo de Desenvolvimento Regional, vamos colocar aqui um dinheiro da União. E daí a pergunta que vem, tá, como que esse dinheiro vai ser distribuído? Não fica tranquilo que depois vem uma lei complementar. Amigo, essa lei complementar, ninguém tem a garantia de quais interesses ela vai contemplar. Então, tudo tem que estar muito bem explicado e garantido agora. Qualquer deputado, senador que entregue seu voto pra essa reforma tributária tem que estar ciente, porque, do jeito que está, os estados e municípios pagam o pato e nós vamos continuar pagando caro pelos mesmos bens e serviços. Isso não pode acontecer. Então, vale muita atenção, porque tem gato sendo vendido por lepre.